Olá, bom dia! Durante o mês de maio a gente vai fazer alguns vídeos relacionados à glaucoma. Isso porque no mundo todo, no dia 26 de maio, é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Glaucoma. A gente já falou em outro vídeo e o glaucoma é uma doença relativamente grave, principalmente por ser uma doença silenciosa, que normalmente os pacientes não tem nenhum sintoma relacionado ao seu aparecimento e a sua evolução e muitas vezes a gente já faz o diagnóstico numa fase muito mais tardia. O que que é importante, o mais importante disso tudo? O diagnóstico inicial, pelo menos a suspeita inicial, ela acontece no momento da consulta oftalmológica quando a gente mede a pressão intracular. A maioria das vezes o glaucoma tá relacionado ao aumento da pressão intracular. Então, todo paciente adulto, quando faz uma consulta de rotina periódica, a gente pode, na medida da pressão intracular que é feito na consulta básica, suspeitar pelo menos de que alguma coisa relacionada à glaucoma pode estar errada. Em alguns casos, a gente vai precisar fazer alguns exames mais profundos. O principal motivo que faz a gente suspeitar é quando tem, além da pressão intracular alterada, uma história familiar positiva de glaucoma. Então, algum parente de primeiro grau com a doença ou com uma suspeita da doença. O glaucoma é uma doença muito grave, que pode levar à cegueira quando não feito um diagnóstico num momento propício. Então, é muito importante que a mensagem desse vídeo seja visitar o seu oftalmologista anualmente, periodicamente, em alguns casos até numa frequência um pouco menor, porque assim a gente pode prevenir a maioria dos problemas que podem causar sequelas oculares até graves.